Valendo então. Olá amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa de esporte. Hoje nós estamos trazendo aqui duas pessoas que a maioria conhece, pelos nomes, pelos sobrenomes, pelas histórias, pela guerra que fizeram para se manter no esporte. E vamos hoje contar um pouco dessa história. Está conosco aqui, vocês estão vendo, o Broilho e o mais conhecido como Zé Valentini. Vamos começar pelo Broilho, pelos cabelos brancos. Isso. Nós não temos cabelos, né? Então, Broilho, a gente dá um oi aqui na Câmara 3. Oi, Álvaro Broilho se apresentando. Zé Valentini. Zé Valentini, nome de Guerma, nome de Zé Valentini, então. Opala 11, tricampeão. Opala 11, esse é a tua marca. É. E daí, Broilho, como é que é essa história de... tu me contava nos bastidores, como é que tu começou como mecânico? De onde é que veio essa veia? Tem alguém na família, mecânico? Não, não, não tem ninguém, não. É que sou filho do interior, né? E no interior a gente é obrigado a aprender de tudo, até a trabalhar com máquinas. Eu sou, por nascença, uma pessoa que sempre gostou da pesquisa, de como funciona. Tudo como funciona. Desde cedo, com que idade tu falou? Com seis anos eu já queria saber por que o motor que era usado lá no cultivo dos parairais, né? Por que aquilo fazia barulho? E de onde que vinha toda aquela reação mecânica? E dele ia perguntar para o pai? Não, não. Meu pai nunca soube nada da mecânica. Absolutamente nada da mecânica. Nada, nada, nada. Era agricultor raiz? Sim, 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 sim. E eu nasci com essa habilidade de fazer as coisas, né? Sempre trabalhando na pesquisa, no desenvolvimento, melhorias. Aí por acaso eu entrei no automobilismo e o campo é extremamente vasto, né? Mas tu começou como oficina mecânica? Eu comecei no interior, então eu comecei consertando as máquinas dos vizinhos. Os vizinhos traziam os pulverizadores, né? Os motores. E eu fui consertando. E aí com 17, quase 18 anos de idade, eu fui contratado, trabalhar numa empresa ali na Forqueta, aí no Agro, né? Que ainda existe hoje. E aí eu trabalhei um ano e três meses ali. E depois eu comecei a fabricar caretos agrícolas, que era o auge da época dos caretos agrícolas, né? E depois eu continuei na parte de manutenção e fui para o comércio das peças usadas. E até hoje, então, estou fazendo esse tipo de... E para passatempo, automobilismo. Automobilismo. E o Zé Valentini, qual é a tua história de comércio? Porque até hoje a família Valentini é uma grife, né? É, do comércio, né? Sim, meus pais começaram com loja, né? Quem não conhece a loja de Valentini? Só que, falando aí do automobilismo, aí eu assisti as provas da Sky Stalker, tempo dos Opala, né? Sim. Televisão, assistia tudo que é prova e tal. E eu nunca me passou na cabeça de um dia pilotar. Com que idade despertou isso? Na verdade, quem despertou foi meu irmão. Ele comprou um kart, né? Wilson. E aí eu comprei outro kart também. Aí iam para Bento para correr? Aí iam para Bento de Caxias, então. Porque aqui não tinha o kart de Clube Bento. É, não tinha. Era o Juventus de Caxias, então. Aí, então, ficamos no kart, ele comprou um Fuca, peguei em Fuca também, então. Aí, em 90, então, foi para o Sofala em 90, então. Aí fui para o Sofala e... Mas vocês começaram no Fuca a correr? Em 89 eu dei de Fuca. Fusca. Em Tarumã. Mas quem começou foi meu irmão, né? Ele é que deu a ideia, entendeu? Em Tarumã. É, fui em Tarumã, assim, em Gouche, né? Em Tarumã e em Goporé, né? Em Goporé também. Sim, em Goporé e em Tarumã. Só que o Fuca não foi ferido de Fusca, não deu certo. Não deu? O Fuca não manda. Já, aí já partimos de Opala direto, né? Já comprei um Opala, tal. E aí, peguei o Opala meio ruim, né? Aí não deu certo. Aí, peguei um Opala e mandei o Vladimir, que é mecânico dele também, e eles montaram um para mim, tal. Ah, aí começou a parceria. É, aí começamos. Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi em 1990, você lembra que tinha um Opala teu, o cara que engordou? Você falou que queria que eu andasse com o Opala. É isso. Ela ganhou em Goporé em oitavo lugar, na outra prova já ganhei em quarto em Tarumã e tal. E na outra já fizeram um Opala para mim, entendeu? E fui em Tarumã e fiquei em primeiro lugar naquela prova, lembra? Na segunda prova tiveram a primeira? A minha terceira prova, acho que foi, a quarta foi. É, mas com que idade eu tinha aí? Eu tinha acho que 29, acho que era por aí, 30, acho que. Gente, não, era um piá. Não, era. É que não, não passou na cabeça de assistir, mas nunca passou a ideia de pedir um dia que pudesse pilotar, entendeu? Mas assim, tu te sentia um piloto, tu era assim, aguerrido, que queria ganhar. Ah, eu era, a gente era bem, sempre gostei de velocidade, né? Só que nunca passou na cabeça de pilotar, então. Pé no fundo? Ah, e quando eu comecei aí, sim, aí fomos adiante, né? Aí, até em 94, fui campeão de Endurance aqui, que foi meu mecânico, entendeu? Com o Opala 33 e fiquei vice-campeão de Opala Costa Lindo naquele ano, né? Em 94. Olha só. É. E aí, em 95, já fui para Stock Car, então. Ah, já estava grandão. Correu com o Campos? Campos. É. O Campos, o entrevisteiro, que tem bastante história também, o Campos, né? Aí, quando saiu a categoria da Stock Car, fui lá ver o pessoal da Copaulha andando, né? Aquele mero do ômega, é bonito, né? Aí, falei com o João Campos lá, vamos conseguir um ômega que eu não quero nem saber, vou estar, estou dentro, então. Aí, em 95, a primeira prova já em Goiânia, nós estávamos lá. Tu e o Campos? Estava eu, o João Campos, aquele aqui, de Gaúcho, e o João Campos, tinha um de Caxias, o Heliberto, e mais um de Gravataí, acho que tinha quatro de Gaúcho. Hoje tomaram conta, né? E o Broilho, como é que foi a tua entrada no automobilismo? Eu também entrei por acaso. Por acaso? É, eu nunca tive a intenção de ser piloto, não imaginava o que era poder ser um piloto, nunca, nunca, estava nem aí o negócio de pilotagem. Aí, eu fui assistir uma arrancada que teve aqui hoje em dia, Santinha, sentido ao senhor Caravaggio, aqui, na descida aí. Ah, teve um arrancadão aí, né? É, teve uma vez no Campos. Teve um pega ali. E aí, eu, por acaso, fomos assistir, um amigo meu aí, e eu morava no interior na época ainda, e aí eu fui assistir isso aí, me despertou, porque ali tem, naquele dia, tem um jipe também, que andava com um jipe também, no modelo antigo. Tem um jipe que andava bem, né? 50 até 51. Mas o jipe não tem estabilidade, né? É, fica muito no ar, quando chega perto dos 240 por hora, como o meu jipe dava. 240 no jipe? Dá, dá. Dá, dá. Por amor de Deus. É, ele tinha um jipe que era um capeta, não me lembra? Mas ele nunca capotou com o jipe? Não, não, não. Não, não. Porque me parece que o jipe não tem estabilidade. É, ele não tem aerodinâmica, é um quadrado, né? Pois é. É um quadrado. Não é feito pra isso, né? É, e aí, então, aquele ano, aquele fim de semana, assisti aquilo e eu tinha uma caroceria jogada no tempo, lá no interior, e eu digo, vou fazer uma coisa assim também, quero ver como é que é. É, eu como gostava de desenvolver motores, então, né? As coisas eram... Foi fácil. Aí é a técnica. Isso a minha filha sabe, eu não... Ela é que descobriu. Não sabe dizer como foi que aconteceu, porque esse acaso... Acho que eu fui passando pro outro e pelo nome, né? Sim. É Broilho, todo mundo conhece como Broilho, 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 lá, 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 lá. Passaram pra mim e tem hoje lá. Fiquei muito feliz. Então, um dos motivos que também entrei no motores agora, depois de 18 anos, uma pra desenvolver um projeto que eu já tinha lá. E outra porque eu queria gravar tudo. Tinha que ser tudo gravado ou filmado de ponta a ponta. Que ia marcar a história. É, para ficar a história porque eu sempre pensei, alguém um dia vai assistir, alguém um dia vai olhar e saber que um farrupinense pode deixar sua marca, né? Porque as pessoas se esquecem disso. Com certeza. Então, Broilho, quando tu recebeu esse vídeo, tu disse que não tinha nem noção que alguém tinha filmado. Não, não tinha. Quantos anos depois foi esse vídeo? De 87 até o ano passado. Ah, foi agora recente então. Que legal. Isso foi a tua primeira corrida? Foi onde eu comecei nesse tipo de esporte, né? Arrancada, no caso, né? Foi a arrancada. Depois eu pulei em 88 para o campeonato gaúcho de Opalas. Circuito, né? O Correto Armando. Aí tu já foi para o Opalas. É, porque aconteceu num certo momento que alguém queria fazer carteira de piloto. De que horas, né? Aí foram me convidar para completar uma quantidade de pessoas, que quanto mais pessoas tinham para fazer a carteira, mais baixava o custo. E o instrutor foi o João Campos, que ele já era campeão, porque hoje pode ser, eu como sou campeão, eu posso ser instrutor de um outro possível piloto, porque eu tenho então a habilidade de mostrar como é que funciona. E na época, então, fomos para Vaporé e lá ficamos um dia inteiro andando e vendo e eu até fui o último a ser aprovado, porque eu jamais imaginei de ser piloto. Jamais imaginei. Não tinha essa vontade, assim como você também não pensava, né? É, foi um acaso, né? Um acaso absoluto. Agora, é uma paixão, né? Depois que tu começa... Eu, na verdade, até hoje ainda, que eu gosto mesmo é da pesquisa e do desenvolvimento. Ah, tu gosta de preparar o carro. E por sorte, eu tenho muita habilidade de tocar a máquina. Então, eu antecipo muito os problemas, porque eu piloto e já vejo onde é que posso melhorar. Tu é um preparador. É, eu sou um preparador. E isso que o piloto precisa, né, Zé? É, até ele está falando, ele por ser, ele está andando com uma carga, um motor com quatro cilindros e pneu original, pneu de rua. Pneu de rua, não é pneu slick, não é pneu especial. Esse ano ele foi em hidroxapé, então o pessoal está comentando aqui. Gente, tirou o melhor do pior quase, né? É, porque de fato é um trabalho muito complexo, né, para se preparar, porque são quatro rodas que estão ali querendo grudar no chão, mas ela assuntou. E aí... E como é que bota no chão de novo, né? Aí tem que... Então eu mesmo faço os avortecedores, e faço tudo, 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 tudo. É nada melhor do que ele ser, digamos, um piloto, você terá mecânico, né? então ele já vai testando o que ele tem que fazer ele faz e vai para a pessoa testar é porque tu sabe que no automobilismo existe uma distância muito grande entre o piloto e o preparador porque geralmente 99% os pilotos não conhecem o que é um motor, como funciona, uma suspensão eles não tem esse entendimento então eles não conseguem passar uma informação para o preparador, o carro está mais traseiro o carro está mais dianteiro tenta tirar um pouco de limpa de ar naquele pneu lá porque eu acho que ali ele está saindo de frente por causa disso os pilotos nunca passam nada, muito difícil sabe o que o João Campos me contou aqui agora me veio a cabeça que ele fazia diferente dos pilotos aonde ele tinha mais dificuldade ele ia lá na curva, por exemplo, examinava os caras ele ficava vendo aqui, aqui isso aconteceu com vocês também? eu quando preparei, porque preparei até a Fórmula Trunk também e fiz seis provas na Fórmula Trunk ah, também? fiz é mais difícil caminhar? é extremamente complicado porque é muito peso em movimento e a potência é muito grande e aí quando a turbina começa a dar tração a tendência é ou sair de traseira ou sair de frente eu vi muito em Tarumã em Tarumã não, em Vaporel eu assisti mais de uma lá é, então a primeira coisa que eu fazia quando eu não conhecia as pistas do Brasil porque são muitas pistas e todas elas tem um traçado completamente diferente do outro então a primeira coisa que quando eu chegava eu dava uma volta de a pé a pé? e examinava as curvas jogava para dentro da minha imaginação e já formatava um tipo de reação que o carro ia ter entrando naquela curva, naquela velocidade de qual forma que podia entrar por aqui, por ali frear mais lá dentro ou não porque fazer uma tomada para fazer a melhor saída então é muito complexo isso aqui eu fiz o diferente eu seguia os de ponta lá ah, tu ia atrás dos caras tinha que grudar nele é, porque a gente estava na Estocar era Brasília, Goiânia, Rio, São Paulo, Curitiba e no Sul então quando, aqui a gente conhece, entendeu? mas quando lá para cima, quando eu não conhecia no começo, tinha que ir na cola dos outros atrás daquilo tu precisava saber quem eram os caras é, tem que ver aqui aí para tu saber o ponto de freada vamos saber onde é que ponto de aceleração porque tu tem que sair o segredo é sair forte da curva, entendeu? não pode matar o carro, tem que sair e chegar se chegar bem, aí tentar sair forte não pode matar o carro, né? então tu tem que conhecer aquela curva de cada autódromo, né? então no começo foi complicado mas depois a gente pega a mãe e aí, aí é bem tranquilo, né? mas então, se o cara estava na autódromo tu tinha que saber quem eram os três melhores ali é, tu sabia, né? mas quem era de ponta mas tentava, né? pelo menos fazer igual dos caras e aí tem um pouco de sorte também, né? de estourar um pneu de falhar uma coisa, né? e dizem que o Senna era o cara que entendia mais o carro será que é isso? pela experiência de você? é, é, é pelo que eu percebia que ele tinha um segredo dentro da pilotagem dele eu por acaso também mesmo não sabendo do Senna lá anos atrás sabia que existia mas não sabia como ele tocava e por acaso eu introduzi uma técnica minha frear depois e acelerar antes então ali, tu tem que aprimorar muito, muito a tua chegada e a tua saída ali é o segredo ali é o segredo olha só e saber onde que tu percebe que tu vai no freio aos extremos é onde é que ali o carro ele praticamente não para mas tu também, tu tem que saber que tu tem que entrar tem que conhecer o limite da curva, né? o limite da curva isso porque a curva é que joga o limite, entendeu? frear depois e acelerar antes quando eu comecei a aprimorar essa técnica aí eu comecei a virar muito rápido muito rápido cada vez mais rápido cada vez mais rápido hoje ainda estou aprendendo hoje porque eu assisto pelas minhas pelas minhas on-board ali que eu tenho, né? sim e aí eu analiso o que que eu fiz naquele ponto onde eu freiei podia ter ficado um pouco mais pra cá um pouco mais pra cá um pouco mais pra cá o estudo depois é mais do que o anterior é tu falou o on-board o que que seria para os telespectadores? nós temos as câmaras as GoPro que nós temos instalado dentro do carro dentro do carro onde passa então a reação uma câmera firma para trás e outra firma tudo o que acontece pela frente então ali existe até pra quem quiser assistir pelo YouTube a pessoa parece que está ali de carona andando junto consegue meter o eiro onde é que tu vai se tu assistir parece que tu está ali andando junto de carona impressionante a reação que dá te dá até um nervosinho que avanço foi isso? nos tempos de sua cara não tinha isso é, eu não tinha tempo não, né? porque equipe pequena os caras de ponta tinha tempo eu acho que a GoPro é mais nova que isso, né? eu sei essas câmaras abre um leque assim de visão espetacular e é um negocinho pequeno pequeno é, 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 é a tecnologia é uma coisa interessante não é que tu está aerando se está falhando aqui falhando lá, né? então tu consegue ver, né? por último quando é que tu retomou agora? foi em 2021 ah, 2021 no meio da pandemia é eu acho que foi, né? aham é, eu fiquei vice-campeão em 2021 então eu sou campeão em 2022 em 2023 agora é em 2024 na FL2, né? no caso, né? aham o que é a FL? FL2 são veículos motores seis e oito cilindros livre, né? pneu slick e tal força livre é, força livre então direita para o coração e tal com slick, né? pneu slick o que é um pneu slick? pneu slick não, mas o que é o pneu slick para os nossos telespectadores? é um pneu slick é o pneu slick para a outra forma não, é a mesma coisa é a mesma coisa é o pneu de alta aderência é o pneu para alta aderência é um pneu para alta aderência não é esse de rua, né? é o pneu é o pneu especial para a pista é liguente ou tirão? é, ele é totalmente liso para ter para ter cem por cento de contato encosta tudo no solo eu não possui aquelas ranhuras ali e a chuva daí? a chuva vai e vai então vai aquele ranhura tem aquele largo com ranhura, né? é só para a chuva, né? um pneu desse custa quanto? é uma fortuna? é, meio caro é mais caro que esse comum que ele usa aí, né? é, deve estar uns depende do tipo de dois, três mil reais cada um cinco mil custa caro então é, não é barato, né? é e vocês dois não tem patrocínio nenhum? não não tem ainda não mas sendo campeão então ninguém aparece, né? para dar uma verminha, né? é, mas agora com essa divulgação que vocês estão fazendo aí tem assessor de imprensa agora, né? sim, sim tem o principalmente eu vou passar aqui o Instagram dos dois é broilho31 e arroba, né? arroba broilho31 e arroba José Antônio Valentini né? isso aí que é o famoso opala opala 11 então o verdão da cena então é, por que que você escolheu 11? é, você vai custar de 11 então você custa de números assim é assim, 11, 22, 33 do grandinha o dedo do par era 3,3, entendeu? ah, 3,3 agora eu peguei 11 então dependendo bem isso aí e tu, broilho, também nunca teve patrocínio sempre o direto nunca tive patrocínio é, vira um hobby é, virou, como falei antes é, como eu gosto de ser trabalho da pesquisa é e pela idade que já para guri não sirvo mais, né? mas está a guri ainda vou para 66 agora em dezembro então nós temos que aproveitar o momento porque ele é muito curto, né? aham essa faixa, assim tem mais da tua idade correndo junto? é, eu acho que só tem o o nosso oponente, né? do Voyage lá de Caçapapa, né? eu acho que é, mas a maioria é tudo meio de idade, assim ah, já tem 40, para cima agora tem 5, 50 é, tudo mais é, uma faixa é, são carros clássicos no caso, né? aham Opala, Gol, Voyage, Fusca tem tudo aí, então por isso que chama de Copa Classic, né? Copa Classic é, são carros é, e ela se dá aonde? em quais os autódromos? é, nós andamos em Tarumã, Guaporé e no Veloparque Veloparque em Canoas é, ali no Novo Santarito qual é o melhor hoje ainda? para o piloto? eu prefiro de Tarumã, então Tarumã? o segundo é Guaporé, então mas é pela tradição ou pela pista mesmo? pela pista, é uma pista de alta, né? eu gosto de pista de alta então ah, é embaixo é, eu comprei é também outra pista boa então, sabe, um pouco mais não me faz a diferença, sabe? essa melhor ou aquela pior a mais complicada é a Veloparque é uma pista extremamente travada mas, pô, é, tem mais curva? extremas, curvas, curvas totalmente negativas é um absurdo então, ali tem que se construir um carro para aquela corrida ah, sim, é tão diferente? tão diferente mas, por que que fizeram isso? é, pelo espaço? é que isso aí foi um piato que não sabe nada de autogurismo o caminho conto ele tirou lá umas curvas lá e emendaram com uma pista de arrancada fizeram uma pista uma outra pista amareta oposta com aproveitamento de solo é aproveitamento de solo e com muito dinheiro que é a Gerdau que patrocinou é, acho que é, né? é, com certeza era o sobrinho do Gerdau da presa daquilo ali é, foi um sobrinho acho que foi isso aí foi lá umas curvas lá meia louca lá que dá confusão eu fui numa corrida lá mas é dá muita batida muita, eu vi muita batida eu só fui uma lá em Canoa estraga muito o carro de corrida porque as lavadeiras são muito altas destrói o carro é obviamente não é uma pista para nós de competição na verdade não poderia ser chamada uma pista de corrida não poderia não poderia ser chamada uma pista de corrida mas para a pista de teste é uma pista de ver o que mais aguenta o que mais aguenta e Tarumã para ti o que que tu me diz eu ando tudo de pé embaixo sem problema nenhum para mim não muda nada é uma pista boa Tarumã é uma pista boa o Tarumã é muito famoso as primeiras para nós o Tarumã a gente tinha tinha tal de cadeira elétrica não sei se é é o Tarumã é que eles fazem assim então semana feira, sábado, noite então tem esse pessoal que faz isso aí é um monte de gente é uma pista boa eles estão melhorando fazendo áreas de escape porque ela foi muito muito apertada essa pista muito antiga sim quantos anos aí eles viram que dava muito acidente porque era uma pista de alta velocidade e aí começou a entrar a estocar e aí depois veio o Fórmula Truck aí o pessoal começou a exigir não, vamos andar ali se vocês melhorarem aqui senão não tem condições e ela é uma pista particular o Tarumã? não, é de sócios sócios porque eu me lembro assim, de muitos anos Tarumã ali era muito famoso acho que ela é de 72 lembro do meu primeiro Aero Willis nunca para nunca corri lá mas eu tinha um Aero Willis 64 era um carro era um carro na época eu me lembro até essa semana eu falando com os amigos eu tinha um Aero Willis 64 em 74 então eu tinha 10 anos de uso e eu achava um carro velho hoje tu tem um carro de 20 anos e é novo melhorou muito a tecnologia também a lataria hoje já não enferruja que nem antes mas esses carros antigos dão um monte de obra também os Opala as coisas ainda dão é a grande diferença na época que a competitividade das montadoras era justamente para fazer quem fazia o carro melhor hoje não existe mais essa preocupação de fazer o carro melhor hoje a preocupação é fazer um carro cada ano diferente para para ir lá conquistar o público e vender um carro novo que é diferente sim é o diferente e hoje existe o detalhe que tem que ter um limite de resistência um tempo de vida porque ele tem que começar a se deteriorar hoje é assim os carros mais antigos não tinham não era essa mentalidade que se usava durava mesmo só ferrugem que comia um pouco não tinha tratamento não tinha isso aí não era uma coisa que era que era ainda exigida depois o governo os governos começaram a exigir por causa do ferrugem é mais segurança é para tudo eu me lembro eles tinham um para-choque era quase um jipe tudo forte tem que ser tudo forte era tudo ferro e Zé assim pelas tuas vitórias qual foi o momento que mais te emocionou ali do pódio da vitória o que te marcou mais assim para ti eu fiquei vice-campeão de kart quando comecei aqui na região Bento Caxias aqui em 1989 teve o campeonato que eu fiquei campeão porque o problema era meio mecânico mecânico foi campeão de endurance vice-campeão de opa teve uma prova também que eu ganhei na Stock Car que foi em Tarumã a última que serve de ômega em Tarumã eu era a única hoje que estava na competição o campus não estava mais em 1989 eu era a única que eu estava na competição eu fiquei em primeiro lugar na categoria B então e no outro fiquei em terceiro então eu ia ganhar as duas com o ômega mas o ômega não era muito pesadão sem parar não é aquele negócio tem que saber fazer um carro de competição tem que saber quem sabe então o ômega tinha quantas cilindradas 4.000 centímetros cúbicos 4.000 centímetros cúbicos que é o volume de compressão 4.100 o opala com certeza não dava mais que o ômega pelo peso ou nada a ver não é que o ômega é mais o cara mais modelo tinha mais acerto de chão o opala já é mais antigo não tem muito acerto que a gente tem agora o opala tem eixo rígido na traseira o ômega já são balanças individuais já tem a tecnologia em cima é e nem com o ômega em tarumã eu virei 1.10 cravado o já o opala vira 1.13 1.12 13 em média sim mas 3 segundos é uma distância é uma eternidade 1.1 1.2 1.3 você já está lá na outra curva e vai ter por ano que vem nós que vamos ter os ômega já andando com nós na mesma categoria essa é a FL2 ah mas e pode assim pode já pode já é um cara já passou dentro do tempo dos antigos passou dos 30 anos ah essa é a grande diferença tem que ter 30 anos de vida tem 30 anos então ele pode ser colocado como um clássico e hoje tu anda com o opala e o brolho anda com que carro uma caravana uma caravana em 1980 4 cilindros tá mas a caravana não era aquela que atrás ela balançava muito não é o costume dos dizeres é a lembra é uma como a gente se chama popular é um fake é o que é popular esse cara é o que está comendo né se aqui saem não saem não saem nada a ver é sai mas tem que fazer tem um preparo né tem um motor que faz o que que acontecia as montadoras antigamente elas não estavam muito preocupadas em fazer um carro tipo com análise mais aprofundada em termos de suspensão eles faziam um carro que andasse e fizesse curva e tanto o Opala e a caravana elas eles não tinham amorcedores adequados para poder dar o equilíbrio porque hoje o que manda um carro que dá o equilíbrio é o conjunto da mola com o amorcedor mas se tu não tiver um amorcedor adequado o carro não para no chão ele que assimila todas aquelas reações de contornos de curvas de saliências tudo é o amorcedor que faz ele que manda ele que manda então hoje é um carro de corrida nunca se pode dizer ah aquele carro é frenteiro é traseiro não isso não não existe não tinha gente que botava até peso a câmera de carro com a areia dele isso isso é um absurdo não era só regular bem é hoje é um carro desses aí que usa-se até com uma pegar um carro desses e usar o que nós temos de amorcedores até não precisa ser tanto tecnológico assim que até existe até para vender por aí nas atopeças se botar nesses carros também vão ficar estáveis que nem qualquer outro carro assim é sim só o amorcedor sim olha só a veraneio também tinha fama mas ele tem um acerto do carro desde a gambagem desde tudo né tem muito detalhe toda a campanha inclinação de roda tem um monte de 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 tem que saber tem um monte de já recebe de mão beijada se não não vai já pego ele já acertado né claro claro então ele vai como ele tem a vantagem que ele é mecânico piloto né sim então ele mesmo vai ter fazer seus testes eu antecipo o problema antecipo o problema sabe qual é a técnica que eu usava quando eu preparava antigamente carro para outras pessoas sim eu tenho que antecipar o futuro aí tu vai me perguntar como é que tu vai antecipar o futuro tu tem que jogar lá na frente e imaginar como é que esse carro aqui vai estar andando daqui 10 anos o que será que eu devo fazer para esse carro aqui daqui 10 anos estar virando mais rápido então eu usava também essa técnica de antecipar o futuro aí eu tinha que pensar muito 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 mais muito mais em todos os sentidos possíveis e imagináveis olha só para trazer a tecnologia para hoje ah é mas é evoluiu muito né isso aí hoje qualquer carro é um carro novo ali por exemplo esses carros importados tu sobe a serra aqui tranquilamente assim por hora que antes tu chegava só a tecnologia realmente mudando é que nem a estocara a estocara o único que vem vai mudar vai partir para motores turbo com 4 cilindros 4 cilindros foi gerando com 6 agora vamos mudar para mais leve tecnologia então fica um carro mais leve mais fácil domínio porque quando tu tem um peso em movimento o problema é que o peso vai te atirar onde você tem para fora é uma lógica sim sim como é que é a dinâmica a inércia inércia mas aí assim eu queria voltar tu já correu também no truque eu montei um caminhão mas não me deu vontade de nada de caminhão eu vendi o caminhão não gostou eu nem andei caminhão foi andado de caminhão um dia ele convidou para andar de igual paraé com um caminhão ele era preparador foi andado de caminhão foi andado de caminhão e agora ia andar na fórmula tudo de caminhão montei um caminhão mas chegando a hora então o prato que quis queria me comprar então vai andado de caminhão vai lá vê se tu gostar eu te vendo se tu não gostar eu vou andado de caminhão ele gostou então eu vim ele andou de caminhão você não estava muito afim não estava afim de caminhão acho que não caminhão não é um cara de competição acho que é um cara prova de caminhão seis provas quantas seis provas ah tu andou seis provas mas tu preparou ele também sim, tudo e daí o que tu me diz do truck é outra corrida tem que ter investimento muito investimento é muito caro muito investimento porque tudo grandão tudo é grande sim e caro é claro tudo mais tudo desde o transporte o caminhão as peças são mais caras tudo maior a comparação é mais complexa porque o motor diesel ele é mais complicado de se afinar depende muito de comandos de taxa de compressão do turbo para ele poder encher lá no momento certo que o turbo sabe como é que funciona o turbo não, conte para nós o turbo o turbo é o instrumento coisa mais simples do mundo a pressão do ar quente que sai do escape ela faz girar um rotor que esse rotor é ligado num outro rotor que esse outro rotor vai conduzir com mais quantidade de ar para dentro do motor para fazer com que a compressão a quantidade de partículas de ar elas sejam mais aumentadas e quanto mais compressão maior a explosão por isso que os motores turbo tem mais força quando liga o turbo justamente então existe esse detalhe de condução de ar tanto de escape como de a parte quente e fria para poder chegar lá dentro e ter a otimização olha o cara que descobriu esse turbo ele não não servia ele vem tudo dos alemães tem esse motor agora turma tem esse 3 cilindros também agora então o turbo agora está em alta muito e para ti o caminhão é muito diferente também do opala nem comparado você imagina tocar um caminhão que ele pesa existiam dois regulamentos na época que eu preparava existia o 9.2 litros que eram 9.200 cilindradas que eram o Volkswagen e o Ford e tinha os 13.000 cilindradas que eram o Scania o Volvo e o Iveco então aqueles que tinham cilindrada maior tinham que carregar mais peso eram 4.800 quilos e o que eu preparava depois o último que eu preparei que foi o Volkswagen até ganhamos corrida em 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 com os Apelini é com os Apelini ali em Curitiba Curitiba isso a chuva é aquele então o nosso peso era de 3.900 quilos né então se tinha menos cilindrada compensava com menos peso só que a pneu era igual o combustível é igual a preparação era livre então todo mundo fazia o que podia e não dirigia ali na alta velocidade não é pra tu ter uma ideia naquela época já os melhores caminhões preparados que eram os Mercedes que já eram injeção eletrônica eles chegaram chegavam a 245 por hora na interlagos na reta oposta imagina isso é um caminhão batendo na velocidade então imagina hoje a Fórmula 1 ela teria que andar a mil por hora vamos dizer se for comparar pela velocidade e pelo peso é muito perigoso o caminhão extremamente perigoso já teve acidentes graves quando ele sai ele sai mesmo não tem como é porque é mil quilos é quatro mil quilos cinco mil quilos é diferente é um pneu de rua um pneu radial de rua não é pneu especial com uma largura de 30 centímetros para tu ter uma ideia mas não é só a largura é a questão que existem os rasgos do pneu que tu sabe então tu vai somar tudo aquilo ali é andar em cima de um pneu de 20 centímetros todo aquele peso todo aquele peso eu vim em Guaporé os caras saíram do mato assim Deus no livre é um seguro é uma loucura total é muito perigoso na verdade nós aqui a única pista que teria segura para todos os carros na verdade seria o Interlagos de fato tem área de escape para ter uma devida proteção para o piloto de todas as pistas que eu andei eu conheci todas as pistas é Interlagos Interlagos ela te proporciona uma segurança porque é uma pista de Fórmula 1 tu chega lá é um agente da Fórmula 1 chega lá no limite extremo da frenagem então tu sabe que se tu eroto tem uma área de escape que tu não vai acontecer nada contigo agora tu vai andar andava em Guaporé andava em Londrina andava em Cascavel Darumã loucura total é agora é difícil acho que quem está no caminhão está agora tu vê tu vê o piloto falando que vai voltar para o caminhão tu não vê não vê é porque é muito punk eu achei assim uma coisa que o cara fica angustiado vendo aquilo ali sabe não é uma coisa prazerosa que nem o automóvel o cara se angustia aquilo ali imagina o piloto o cara tem que ser bem tem que usar habilidade sem habilidade não vai em lugar nenhum não vai não tudo tem que ter habilidade conhecer o carro tem que ter muita é o segredo de fazer um carro de corrida é esse é o segredo tem que ter o segredo para cada carro tem um cara que sabe fazer tem o segredo de cada um especialista e tu sempre te ancorou no brulho é tem o dos opalos sim ele foi meu mecânico há vários anos então depois eu parei depois eu fui para depois das trocar eu fui para as picape no caso lá com o João Campos lá com o João Campos aí até 2007 então fui lá que parei depois eu parei 2007 eu parei então eu fiquei fora 15 anos 15 anos é uma batata agora é te convidar aí voltaram os velhos de chão aí me convidaram para andar então vamos embora também e qual foi as últimas conquistas de vocês ali Broilho qual foi a tua última conquista eu esse ano esse ano das 5 provas que a gente fez porque é por baterias por exemplo assim tem a largada 14 minutos entra safety car junta tudo porque são várias categorias numa só vários tipos vários tipos de carros dentro de uma competição só né então o que tem o que anda lento o que anda um pouco melhor e o que anda rápido do que é no caso dele que ele tem uma pala que é seis cilindros um pneu slig então tem toda essa diferença é a minha no caso é a FL2 né tem a FL1 que é pneu slig também quatro cilindros então é outro tipo de preparação aí tem todos os regulamentos específicos devidos para justamente fazer com que cada categoria seja ela dentro daquilo que o regulamento fala só que anda todo mundo junto vai ser uma coisa justa tudo junto tem então a FL2 a FL1 a dele que é a C tem a B e a Tc então tem cinco categorias mas tudo que sai na frente não atrapalha os dados de trás não te atrapalham? sim não é que atrapalha tem que saber quando tu tem que passar entendeu mas eles dão passagens? dão tem que passar faz parte né porque é o seguinte tu tá na tua categoria tem que fazer teu traçado quem tá quem tá atrás ele vai ter que ele saber o que ele vai fazer pra te passar não é obrigado eu que tu é obrigado é obrigado é obrigado eu tô virando um tempo você tá dentro da tua dentro do meu é legal quem tá atrás tem que se virar tem que escolher o caminho sim sim porque a maior dificuldade é essa eu acho é a gente já sabe que é é só pegar aí dá umas contadas é tem que saber onde passar entendeu a gente sabe quando o carro é mais rápido tu tem que calcular ou é pela velocidade ou é pelo contorno maneira como o piloto que tá na frente tá andando vou passar na retra vou passar aqui que é mais fácil vou esperar aqui então tem que tudo negociar a contrapassagem e as tuas últimas vitórias foi o é eu fiquei campeão 22 entre 24 eu comecei também em 2021 com a caravan que foi um trabalho de saber como elas iam poder se comportar dentro de uma pista porque ninguém fez uma caravan por corrida os paulistas fizeram lá com motor 6 cilindros mas 4 cilindros eu sou o único no Brasil então eu queria ver como se comportava aí comecei a usar do meu conhecimento mas o meu objetivo é fazer de passo a passo toda a preparação que eu fazia eu fazia uma coisa por vez só eu podia ter misturado um monte de conhecimento que eu tinha para poder fazer andar mais rápido mas sempre quis descobrir o motor até que limite que limite ele tem até eu dar mais taxa de compressão que limite ele tem até botar um comando diferente que limite ele tem até usar uma carburação diferente tem que ser cientista mesmo né tem que testar no caso como ele é mecânico ele já vai testando então eu fui progredindo até que cheguei num ponto que esse ano eu digo agora vou já consegui juntar todas as partes e agora vou ver o que acontece dentro da habilidade que eu tenho como piloto então eu comecei a ganhar corrida 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 para não ter uma ideia das 5 provas que nós tivemos que são 4 baterias cada prova eu ganhei 15 ou 16 corridas um índice alto e a última que teve em Guaporé eu ganhei as 4 4 pegadas dentro da minha categoria eu fiquei em segundo na geral tenho recorde da volta mais rápida com pneu radial da tomada de tempo e durante a corrida eu virei mais rápido ainda que a tomada de tempo durante a corrida porque é que a gente entra num nível de concentração muito grande isso tem que ser bom na concentração também começa a pegar o ritmo de prova muito grande daí tu vai vendo que tu pode um pouco mais vai testando os limites é mais quando vê um cara que está agitando na tua cola e tu quando o chumbo vem de trás que legal o normal é 30 minutos olha lá assim estamos à disposição de vocês cada prova que vocês fizer que quiser vir aqui para contar a prova a TV está à disposição de vocês eu acho que vocês são os talentos que muita gente não conhece porque o automobilismo ele tem uma galera meio assim mais selecionada que o futebol com certeza então assim vocês são dois talentos já passaram daquela fase de guri mas é isso que importa e eu quero parabenizar vocês tenho certeza que quem vai nos assistir vai parabenizar porque chegar em uma fase dessa que estaria mais para descansar para viajar e tal e vocês estão ali descobrindo desafio desafio a vida você não tem desafio ela não tem graça ela perde o sentido perde o sentido e depois não pode parar aqui o resto não vem atrás depois a Esther está adorando dando pilha no velho a Esther é a filha que faz as redes sociais a divulgação extremamente hábil nessa parte eu vou dizer mais uma vez aqui o arroba broilho31 que é do broilho quem quiser fazer contato para patrocinar esses dois heróis farroplianças ou joseantônio valentini arroba joseantônio valentini então esses dois aí quem procurar vai achar as peripécias deles quem quiser patrocinar então estamos à disposição estamos de parceiros parceiros isso aí bacana eu vou deixar vocês com a câmera 13 para dar o seu oi final por hoje sim sim foi um prazer imenso estar aqui podendo contar alguma parte da história porque existem muitas outras coisas para serem faladas e poder mostrar para as pessoas que gostam do automobilismo que é um grande esporte é um esporte que tem muito conteúdo tem muito a fornecer e hoje os carros que estão ali hoje eles dependeram do automobilismo para poder ter toda essa tecnologia caso contrário não existiria tanta tecnologia pista de prova também é nas provas é tudo se faz ali muito bem vamos convidados para quem quiser pilotar com nós é só fazer a carteira de piloto curso de piloto e vamos lá falar com o Broly podemos ajudar seria um prazer de poder fazer a assessoria e poder ir lá brincar brincar tarumã paparé fazer um treino ver como funciona porque correr na cidade ou nas pistas não dá certo não dá mais porque eu digo sempre para todo mundo a pessoa que começa a conhecer o autódromo e começar a andar dentro de uma pista de corrida ela vai jogar o conhecimento também fora da pista ele vai usar na rua ele vai ser mais ele vai ser mais atento ele vai ser mais hábil em saber usar o freio a visão fica outra tem que ser muito mais esperto nessa coisa a autoescola e a experiência não ensinam amplia o conhecimento de saber conduzir a máquina dominar a técnica é isso aí parabéns com certeza é isso aí parabéns muito obrigado por o senhor estar conosco é um prazer a casa está à disposição é um prazer estar e esse vídeo vai estar em todas as nossas redes sociais tá bom muito obrigado obrigado a TV e a Itaú são uma filha da TV Cidade tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto